Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nova aliança de prata Desligo o rádio celular, são vários perdidões Pra ser fiel, só a torcida da gavião Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nova aliança de prata Desligo o rádio celular, são vários perdidões Pra ser fiel, só a torcida da gavião Responde pra mim que homem nunca teve amante Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nova aliança de prata Desligo o rádio celular, são vários perdidões Da ser fiel, só a torcida da gavião Responde pra mim que homem nunca teve amante 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 Pode mentir que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nova aliança de prata Desligo o rádio celular, são vários perdidões Pra ser fiel Responde pra mim que homem nunca teve amante Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Eu não vou acreditar Eu não vou acreditar Segue no Twitter e contrate Arroba da Leste BR 965 estrela 21555 Ou, se preferir 0117715493 Mundo do funk.com Tchau